Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de No Man's Sky, onde estamos aqui em um planeta, tá? O sistema de sobrevivência já está com 75%, cara. Vamos recarregar o sistema de sobrevivência. E galera, um dos jogos onde muitas pessoas tiveram as suas impressões, muitas pessoas falaram que o jogo ia ser isso, ia ser aquilo. Deixa eu carregar tudo, eu vou usar Titânio, né? E muitas pessoas também perguntaram para mim, Metralha, para que serve isso? Metralha, para que serve aquilo? Cara, eu não sei para que serve nada, eu ainda estou, é muito, muito complexo, tá? Aprendendo, tá? Uma das coisas que eu aprendi é, tem que explorar demais. Eu estou num planeta, deixa eu ver aqui, eu nem sei o nome do planeta, porque ele tem um nome bem, bem diferente, tá? Mas deixa eu, eu vou dar, ó, tem um ponto, um ponto, tipo, fora do planeta, tem um sinal, ele está fora do planeta, está marcando ali para baixo, né, galera? Eu não sei, eu não sei quanto tempo vai ali para chegar ali. Lembrando, galera, que a nave, ela fica um pouco instável, né, em alguns planetas, eu entrei em dois planetas, que a nave, falar para você, ela fica doidinha, cara. A nave, ela acaba ficando no sistema, aonde você não consegue controlar ela, não sei se é apenas eu que tive dificuldade, ou algumas pessoas, deixe no... E, galera, planeta tem cada um a sua especificação. Tem uns que são quentes, outros são gelados, outros a relva é mais tranquila, a outra a relva é mais densa, os bichos são mais... Pressione... Ah, tá. Alguns inscritos tinham me ensinado a fazer algumas coisas, como pousar e tal. Olha, tem uma base ali, cara. Eu vou descer ali embaixo, ali, só para ver qual é que é. Vamos descer aqui. Vou dar uma descida aqui. Beleza. Chegamos aqui. Ponto de restauração salvo. Normalmente, sempre quando você desce com a sua nave, você tem um ponto de restauração, aonde... Olha lá, encruzilhada de artista não descoberto. Agora a gente descobriu, cara. Agora nós descobrimos. Eu estou precisando de muitos itens para estar dando uma reforçada e o principal, galera, é de muito dinheiro para estar comprando uma nave. Eu fui em alguns pontos de ancoragem... Ancoragem... Como é que fala? Aterrissagem, desculpa. Ancoragem é bagulho de navio, não é? Então, galera, é o seguinte. Eu fui em alguns pontos de aterrissagem de naves, aonde vocês viram que eu comecei o vídeo lá atrás. As naves que pousam lá na localização, elas, sim, podem ser compradas se você tiver uma graninha suficiente, você consegue estar comprando. Vamos vir interagir aqui com o item. Aqui é somente para apagar e acender as luzes. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui que é para salvar o progresso. Aqui a gente salva e ao mesmo tempo descobre o local, beleza? Então, encruzilhada de artista, você descobriu. Então, quer dizer, a gente acabou descobrindo a localização aqui, ó. Eu posso estar clicando aqui e salvando, ó. Encruzilhada de artista, no caso, é a localização que estamos. E os drones, galera, os drones, eles acabam nos dificultando um pouco mais. Tem algumas plantas aqui mortas. Vamos pegar aqui. Tá, beleza, cara. Entramos aqui na localização. Vamos ver o que dá para interagir aqui. Conseguimos 10 carbono. Carbono é bem fácil de estar utilizando. Então, nós vamos ver. Ah, tá. Nova tecnologia descoberta. Pressione para abrir o inventário. Acelerador de recarga Sigma. Unidade de companheira de lança-raios e diminui o tempo de recarga de munição do lança-raios. No caso, dá para mim estar fazendo isso daí, galera? Deixa eu ver lá. Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver o que dá para fazer. Ah, deixa eu ver onde é que é. É aqui? Acho que é aqui. Opa, dá para estar aqui, ó. Armas, né? No caso, dá para mim, ó. Acelerador de recarga Sigma. Que, no caso, é o raio. É tiro, né? No caso, deixa eu ver aqui, ó. Lança-raio Sigma. Lança-raio que é o normal. Depois tem o clipe de plasma, que, no caso, é os raios Sigma. Ele aumenta em um... Como é que é? Deixa eu ver aqui. A capacidade de clipe de manutenção lá é aumentada. No caso, ele aumenta mais a capacidade do raio em munição. E esse outro aqui diminui o tempo de recarga de munição do lança-raio. Só que, no caso, o lança-raio é uma arma secundária. Ele não tem nada a ver com a arma de mineração. Eu prefiro a arma de mineração, porque, para mim, vai ser bem melhor. E aqui, deixa eu ver aqui. Feixe Sigma. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é o feixe de mineração. Deixa eu ver se dá para mim colocar alguma coisa aqui. Acrescentar alguma coisa. Ah, tá. Ó, dá para mim acrescentar aqui, ó. Focus de feixe Sigma. Eu acho que eu já coloquei um ali. É esse daqui, ó, que eu coloquei. Ah, não. Galera, peraí. Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou construir isso aqui. Beleza? Construir. O feixe de mineração é fortalecido para acelerar a destruição de terreno. No caso, isso daqui, ó. É para destruir um... né? Destruir. E esse outro aqui, o processo de feixe de mineração, se torna mais veloz em materiais ricos em recursos. Então, ele fica um pouco mais rápido para estar minerando. Então, é onde eu vou estar ampliando, né? O conhecimento aqui no jogo vai ser no raio de mineração. Porque eu acho que é o que no momento eu vou precisar. Porque, galera, uma dica que eu dou para vocês. No momento, no início do jogo, não adianta você querer pegar novas armas e tal. Eu recomendo você ir atrás de minerar muito. Mas minerar muito mesmo. Porque você vai conseguir mais itens, mais recursos, para depois você estar conseguindo evoluir, sim, as suas roupas, evoluir a sua nave ou até mesmo fazer alguma coisa. Olha, o TAM 1009 é um dos recursos mais difíceis para estar conseguindo, tá? Ah, deixa eu descer aqui. Quem sabe a gente encontra o TAM 1009 aqui nas cavernas. Lembrando que as cavernas também é um lugar rico em minerais, mas também muito perigoso, galera. Ele tem muitos recursos que podem ser utilizados, mas também tem muitos recursos que podem apenas nos atrapalhar, deixando aí o inventário cheio, beleza? Vamos lá. Eu vou... Ó, foi muito rápido, tá? Consegui... Plutones bem rápido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou aprofundar um pouco mais. Ó, tem... Ó, tem ferro aqui, cara. Ferro eu acho que eu tenho bastante. A minha preocupação maior, galera, é o TAM 1009, tá? Ah, tá. Vamos destruir aqui. Tá, carbono. Carbono também é bom, cara. Deixa eu ver aqui. Ah lá, tem TAM 1009 lá? Não, não é TAM 1009, galera. Vamos ver. Eu preciso de muito TAM 1009. Que é aquela florzinha vermelha que o Paulo tinha falado pra mim na live que eu fiz. Só que o TAM 1009 tá difícil de encontrar, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, é muito mais rápido, tá? Destruição. Ao mesmo tempo nos auxiliando também na mineração aqui, cara, ó. Depois de eu ter auxiliado aí. Ó lá. Tipo o Tônio. Agora eu vou voltar pra nave, galera, que eu vou dar uma explorada, tá? Deixa eu ver aqui. Tô pegando ferro aqui. Ferro bastante. Eu preciso aumentar o tempo de sobre... No caso, sobreaquecimento dela, né? Se eu conseguir colocar o aquecimento pra dar uma segurada, pra mim fica melhor. Eu só preciso aprender como, galera. E lembrando que os gameplays, infelizmente, aí do No Man's Sky, ele precisa... Vamos dizer assim, mais longos. Para quê? Para que eu possa... Para que eu possa mostrar bastante coisas pra vocês. Então, possa ser que seja gameplays de 20 a 30 minutos. Vamos ver se dá pra destruir... Não dá pra destruir nada. Normalmente, sempre o pessoal falou pra mim, metralha, dá pra destruir o chão, dá pra fazer cavernas, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. É, tem algumas coisas que não são destrutíveis. Vamos lá. Pra lá não tem nada, vamos voltar. Você tem... Pra mim resgatar, você aperta a opção aqui e vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Dá tanto pra mim renomear. Se você apertar o Y, você renomeia e carrega. Você vai conseguir... Olha lá, eu tô com 63... 63.810 moedas, no caso. Unidades de moedas, que eles chamam. Deixa eu... Eu vou pegar mais mil, então vamos lá. Vou renomear e recarregar. Vamos ver se vai ir. Vou colocar aqui... MX. Ah, metralha gamer. Metralha family. Carreguei. Acrescentou mais mil moedas e ainda renomeei o item que temos aqui. Deixa eu ver se tem mais algum bicho. Não tem. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui. Também não tem. Já peguei tudo. Não temos mais nada. Olha lá, descoberta e mais mil moedas. Isso daí, mais mil unidades de moedas. Não sei como é que funciona. E essas moedas, pra que serve, ô metralha? O que vai agregar no jogo? O que vai agregar é o seguinte. Você vai conseguir estar comprando itens, né? Comprando itens. Melhorando também os seus equipamentos com aqueles mercadores. Eu encontrei dois mercadores aí que os bichos são foda, cara. Os bichos são rolistas pra caramba, velho. Eu não vou fazer na nave. Eu preciso fazer aqui. Só que eu preciso descartar algumas coisas. Carbono, eu vou transferir. Eu vou transferir o quê? Cadê o Tami? O Tami? O Tami? Eu vou transferir, ó. O Y você transfere os itens. O Y não, né? No caso do triângulo, você transfere os itens para a nave. E o quadrado você constrói aqui, ó. Construir. Beleza. Já estou com o que eu preciso. Beleza. Agora, isso daqui é um scanner de sinal. Ele consegue localizar outros tipos de sinais parecidos. Ele, tipo, como é que eu posso dizer? Ele detecta o sinal e mostra a localização do que é. No caso, eu posso também conseguir um posto avançado colonial. Uma transmissão igual a esta. Um abrigo, né? No caso, um abrigo abandonado. E um monopólio. Monopólio, eu não sei o que é, galera. Eu vou atrás de um posto avançado colonial. Só pra ver se ele vai detectar. Olha lá. Ele vai buscar todos os postos coloniais nas proximidades do planeta. Olha lá. Ele encontrou. 14 minutos, galera. 14 minutos pra gente estar achando um a pé. Mas com a nave vai ser um pouco mais rápido. Eu preciso de mais um pouco de Tami-9, galera. Ah, mas, mentora, você vive atrás de Tami-9? Desde a live lá, você só cria o Tami-9? Porque o Tami-9, ele é combustível essencial pra minha nave continuar com a força que tem. Tem, ó. Ó, tem esse... Ah, tá. Beleza. Cara, será que você... Ah, não é, cara. Não é Tami-9. É isso aqui, ó. É o plutônio. Mas eu também preciso disso aqui também, que ele serve como combustível, cara. Vamos lá. Vamos destruir tudo aqui. Vamos lá ver. Cara, eu só preciso que o tempo, né, de... No caso, a arma aí, ela demora um tempo pra sobrecrescer, mas ela tá sendo muito rápida. Deixa eu ver o que que é aqui. Ah lá, cara. Tem bastante recurso ali. Eu não tinha visto. Vamos dar uma olhada. Dar uma checada ali. A gente já salvou o progresso. Tem alguns itens pra tá buscando aí na... Ah, eu não vou lá não, cara. Tem aqui alguns recursos. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, eu preciso de um... Precisa do quê? De um passe de Atlas V1. No caso, eu não aprendi isso aí ainda, cara. Eu não aprendi o passe de plato, não sei o quê. Eu nem sei como é que faz. Nossa, deixa eu verificar esse bichinho aqui pra ver. Proteção anti-radiação em queda. É alfa, é o gênero alfa, juvenil, criatura, pastoral. Pastadora, né? No caso, pastadora, não é pastoral, é pastadora. No caso, é um bichinho aí que fica de boa. E galera, tem como domar bicho aqui? Porque com certeza vocês vão perguntar. Mas é o seguinte, você não tem como tomar, mas tem como você vir aqui e fazer isso aqui, ó. Quer ver, ó. Você segura o quadrado e dá comidinha pra ele. Olha lá, ele fica contentinho, ó. Aí ele fica contente. Aí, a partir do momento que ele ficou com essa carinha de feliz, ele... Itens no jogo. Isso mesmo. Ele começa a procurar itens, cara. Olha lá, ele fica andando pra lá e pra cá. Aí eu vou esperar ele achar alguma coisa. Vai lá, acha pra nós, tio. Acha alguma coisa importante aí. Eu vou esperar ele achar, porque ele achando, ele vai mostrar uma localização e um ponto de interrogação. Só que tem hora que ele fica andando, que nem retardado aí, ó. Olha lá, ele tá procurando, procurando. Dando aquela procurada e tal. Rostinho feliz. Vai, filho, acha. Acha alguma coisa pra gente? Ó, e o sinal externo ainda continua, está ativo ali, cara. Você descobriu isto, hein? Olha lá, metralha fêmea. Eu descobri o metralha fêmea, hein? Vamos lá, vamos ver se ele vai achar alguma coisa, galera. Vamos lá, achou. Eu só preciso de Thamil 9, cara. Se você achar Thamil 9, eu agradeço. Corre que nem um tonto. Olha lá. E aí? Nada? Ih, não vai achar nada, não. Galera, ele não vai achar nada, não. Porque eu acho que aqui o lugar não ajuda, né? O lugar não ajuda. Mas beleza. Vamos... Caraca, velho. Ah, um drome. Sentinela, no caso, né? Não é drome. Sentinelas. Tem algumas naves. Olha só, cara. Naves passando ali. Eu vou sair fora desse planeta, porque eu já fiquei muito tempo nesse planeta. Alive, né? Que eu terminei. Alive. Olha lá. Impulsionamento, deslocamento. 50%. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui está certo. Aqui está de 50%. Cara, eu vou... Beleza, 50%. Energia 100%. Para ativar. Para ativar. Beleza, galera. Estamos... Ó, fora do sinal. Fora. Caraca, é muito sensível, cara. O que é aquilo, cara? O que é aquilo, cara? É uma nave. Ó, eu tenho... Eu atiro, cara. Eu não sabia que eu podia dar tiro. Desculpa, mas... Eu achava que eu não podia, cara. Eu vou sair fora da órbita aqui. Vou sair fora da órbita, vou sair fora do planeta. Só para a gente ir em outro planeta, entendeu? E ver o que nós podemos achar em outros planetas, né? Eu queria muito, assim, sinal de transmissão detectado. Eu sei que temos um sinal. Ó, eu ia preparar o bagulho aí. Segure para preparar incremento. Cara, vamos ver, vamos ver. Estou atirando? Estou, cara. Ó, impulsionamento. Se eu colocar impulsionamento, o bicho pega, cara. Ah, tá. Então, galera, eu estou aprendendo ainda com o jogo, ó. Se eu segurar o bolinho... Opa. Tem um sinal ali. Eu não vou voltar para o planeta. Nós estávamos... Era esse daqui, tá? Deixa eu ver aqui. Qual que é o nome do planeta? Ó, tem um poço comercial. Chegada de operações e tal. Eu não sei o nome do planeta, galera. Mas eu vou para o outro. Opa, e agora? Na bótica e tal. Beleza, chegada. Cara, tem vários planetas, velho. Estação espacial. Vamos lá. Deixa eu segurar o bolinho aqui para ver. Cara, o bicho viaja, hein? Se você segurar o L1 e o R1, ele vai que vai detonando, cara. Eu vou entrar naquele planeta ali, ó. O Naibolot-Ruonic. Nem sei qual planeta que é, cara. Não, é o outro ali, ó. Não descoberto. Quer dizer, eu não fui para esse planeta. Em 29 segundos, vamos chegar lá. Estação espacial é 25, 24, 23. Aí é assim, vai contando. Galera, o jogo, ele é muito complexo. É muito, muito complexo. Para mim, chegar na estação espacial é 30 e poucos segundos. Mas para mim, chegar aqui na atmosfera é 9 segundos. É isso? Mas tem um planeta aqui do lado. Eu acho que eu vou nele aqui. Cara, olha o que temos na nossa frente. Por isso que estava o bagulho ali falando a chegada em um minuto, cara. Vamos chegar na estação espacial, cara. E agora, como é que eu faço? Estou chegando na estação espacial. E aí? Eu consigo entrar aqui? Caraca, velho. É muito complexo, velho. Cara, eu estou atacando mesmo, filho. Olha lá, cara. O planeta do Tio Metralha. Olha lá. Metralha Gamer. Metralha X. Você descobriu isto? Olha lá. É o nome. É o nome que eu coloquei. Cara, muito louco isso daí. Isso daí, quando eles falaram que dava para você nomear o planeta, eu não acreditei, cara. Eu vou vir nesse planeta. Vamos descer aqui e vamos ver qual é que é. Vamos lá. Vamos descer aqui. Oi, cara. Destrua a nave não, cara. Eu consegui Tami-9. Tami-9 aqui, cara. Eu não sabia que tinha Tami-9 aqui. Tami-9. Tami-9. Tami-9, cara. Conseguimos itens aqui, se a gente quiser. Mais Thamiel 9. Olha, eu acho que esses pequenos aqui são Thamiel, né? Vamos pegar Thamiel 9 aqui. Mais Thamiel 9. Isso, cara. Agora é uma forma mais fácil de conseguir Thamiel. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Thamiel 9. Eu vou pegar bastante aqui, galera, que eu estou precisando, cara. Estou precisando de muito Thamiel 9. Está ao contrário aqui. Tem alguém me atacando? É, galera. Agora eu vou descer para o planeta. Eu vou descer para o planeta aqui, vou estar finalizando o vídeo e a gente vai estar explorando este planeta. E ver o que realmente tem neste planeta aí que pode ser oferecido. Cara, tem muito Thamiel 9 aqui, ó. Olha lá. Caraca, velho. Caramba, velho. Nossa, até eu descer neste planeta aqui. Vai demorar, hein, mano. Tá, velho. Tá, velho. Thamiel 9. Agora eu já sei onde consegue, cara. É só ir para o espaço e meter bala. Vamos ver o que acontece aqui. Galera, mas estamos aí já com muito tempo de gameplay, né? Deixa eu descer aqui. Eu quero chegar no planeta. Vou chegar no planeta, olha. Vamos lá. Vamos chegar no planeta primeiro, só para ver. Vamos lá. Vamos lá. Cara, dá uma olhada, olha só. Você vê que aqui na parte... Ai, caraca, velho. Caramba, velho. Estou chegando aqui. Estou chegando aqui. Caraca, velho. Não chega. É prédio? É um prédio ali, não é? Não, não é prédio, cara. Galera, mas é o seguinte. Vou estar finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha e, mano, o jogo tem muito a oferecer, cara. E eu vou estar pousando aqui e vamos ver o que esse planeta tem a oferecer no próximo vídeo. Valeu, Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau.